Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente tem a presença da maior lenda que já apareceu nesse canal. E bom, se você não sabe quem é, eu vou deixar um clipezinho aqui só pra dar um pequeno spoiler. Vai, tenta mandar um passe. Se joga na hora, joga pra mim. E bom, alguns de vocês já devem saber de quem que eu tô falando, porém a maioria eu acho que não sabe. Mas eu tô falando daquele cara que quando a gente ia fazer o gol com a maior velocidade possível, a gente não falhava. Olha aqui, 40, a gente usa o poder e a gente vai no 45. Um daquele cara que também não é bem um cara. É uma MILF, sim, é uma MILF. O cara não consegue enxergar. Eu sou MILF. MILF. Eu sou MILF. Um do cara que fica bravinho quando eu ganho o legit nele, ele fica revoltado, mano, é incrível. Mano, é esse ângulo que você tem que aprender, entendeu? Tipo, você espera ali na dividida pra dar o chute, mas você tem que dar o chute no ângulo, sabe? Bom, sim, 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 ele mesmo. Estamos falando do V-NEX, meu irmão. V-NEX, grande V-NEX. Onde nesse vídeo, em basicamente uns 4, 5 dias, sei lá, da gente jogando, eu fui acumulando um ou outro, um ou outro, um ou outro clipe. E mano, só tem pérola. Mano, se você quer comprar itens de Hot League, a RL Exchange é o lugar perfeito. Eles possuem todos os tipos de itens que você pode pensar pra customizar o seu carro do jeito que você quiser. Disponíveis pra PC, Xbox e PS, eles aceitam diversas formas de pagamento. Até mesmo boleto. Então, pra melhorar seu carro, use a RL Exchange. Pode confiar. Lembrando que usando o código R2, você ganha 3% de desconto em qualquer compra e ajuda muito o canal. E eu garanto que é confiável. Eu já fiz até um vídeo inteiro explicando como que funciona. E bom, ele tá aí na descrição. Nossa! Ah não, ah não! Você quer essa bola? Então pega! Vai! Você e o gol! Nossa! Eu tô de boa, mano. Ai! Opa! Ah! Vai lá, vai lá. É eu que eu... Ah, mano! Ah, mano! Mano, por quê? Como que você consegue fazer isso no Kikioff? Ai, tá gravando, né? Fala, galerinha! Tem que gritar, né, velho? Youtuber. Direita, né? Nossa, isso daí foi bom, hein? Ah! Ai! Opa! Quer um passo? Você aprende aqui, ó. Ó! Ai! Esse moleque aprendeu como que faz um passo. Eu tô tipo zero brincando aqui na defesa, até. NOOOO! Caraca! Caraca! Caraca, filho! Caraca! Caraca, mano! Mano! Relaxa! E aí, cê está com pressa. Tô? Toma! Vai! Só fazer! Só fazer! Só fazer! Chloe! Olha que golaço! ponha. Nossa, brilha, brilha! tete e cadora? Oh, 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 oh... Nem fudendo. Nem fudendo! NÃO! NÃO! Nossa! AAAAAAAA! Vamo pra caralho. AHAHAHAHA... Mano... Tomei esperar... Mano... Mano! Mano! Para de entregar! Ah, eu vou parar, tu sabe? Caraca, velho! Passando aqui no meio pra falar o seguinte, usa o código R2 EXTREMINA LOJA e é isso, valeu! Nossa, eu vou fazer um buzz pra ti, vou fazer um buzz pra ti! Bado no ar, já! Mano, tua! Ah! Vai lá, mandei pra cê, manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim! Olha, dá pra cê bater no hit dela! Opa, cê meu! Oh, mandei o fake! Vai, manda pra mim, manda pra mim! Oh, você quer a bola? Então pega! Nossa, oh! Mas é bom mesmo, hein! Nossa, eu sou muito bom, cara! Nossa, o cara entrou em choque agora! E outro não, pega! Vai, vai, manda o passe, por favor! Pega! Pega! A gente é muito bom junto, vamos criar um time! R2 EXTREMINA LOJA Olha, fake, fake, fake! Nossa senhora! Ah! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Sai, sai, sai! Quase te apavorado, mano, por favor! Ah! Tu é muito ruim, velho! Aí você decepcionou, mano! Mano, eu ia defender duas vezes, tá ligado? Eu ia tirar ali, você não deixou, mano! Caraca! Vai, 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 vai! Você quer um passe? Quer um passe? Quer um passe? Então vem pegar! Então vem pegar! Putz! Eu ia ficar empinadinho! Tua! Nossa! Pega o passe! Nossa, eu mandei no pezinho do cara! Caraca, mano! Quer um passe? Quer um passe? Quero! É, porque você é meio burro! Nossa! A bola ficou lá! Todo mundo veio pra cá! A bola tá lá! Eu tô seguindo o carinha aqui! O cara conseguiu errar, hein! Caraca! 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 Ah, eu tô zero, eu ia pegar esse bucho, agora vai na fé, hein, se não perde a bola que nem bobo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, sorte que eu sou muito bom e consegui esquivar do Bump e defender ainda. Sorte que eu sou muito bom nesse jogo. Consegue tirar? Deixa que eu tiro. Fui direto. Uh, tô bom. Trolei, trolei, trolei. Relaxa, relaxa, tá tudo bem. Um cara atrás e um na frente. Ah, errei, 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 my bad. Boa! Nossa, eu nem esperava, eu nem olhei pra você, cara. Eu nunca imaginei que você ia acertar alguma coisa. Vale tanto um bambuá também. Mano, eu tenho uma habilidade impressionante pra acertar a trave. Calma, calma. Mano, ele me matou. Me fala que você conseguiu. Ele me matou. Não! Não! Mano, não, 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 não. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma ali. Consegue segurar? Era só falar não! Calma. Manda e-mail. Ah! Ganhamos, mano, what the fuck? Uma sensação de perder a partida, essa jogada deu. É verdade. E bom, é, pois é, o vídeo foi bem diferente do normal, definitivamente. Mas eu acho que ficou engraçado esses clipes, pá. Então, bom. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Mas de qualquer forma, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero mesmo que você tenha gostado. E caso tenha gostado, deixa aquele like que isso me ajuda muito. E claro, também se inscreve aqui no canal. Bom, agora sim, oficialmente, foi isso. Falou! E claro, também se inscreve aqui no canal. 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 E claro, também se inscreve aqui no canal.